A gente viu o início na América, muito pra cima, fez um a zero. Em determinado momento teve aquela recuada, a gente sentiu que, talvez no segundo tempo, aquela mexida, né, do Araújo, a gente não sabia exatamente, mas a gente agora descobriu que por causa do cartão, enfim, não tava com mal-estar, a América teve aquela queda. Houve essa oscilação, mas de uma forma geral, a América foi mastinha. A ordem era realmente partir pra cima? Não, sem dúvida nenhuma, né, a gente procura, sempre quando joga dentro da Arena das Donas, nos impor o nosso ritmo de jogo, né, a gente sabe da dificuldade dos adversários, porém, aqui na Arena das Donas a gente tem que ser forte, né, e por isso a gente já entrou no primeiro tempo com muita intensidade, uma intensidade, né, pra fazer e construir o resultado que nos deu uma tranquilidade pro jogo da volta. A gente sabe que é um adversário complicado, um adversário difícil, principalmente jogando dentro da sua casa, mas essa vitória é muito importante pro segundo jogo. Muito bem, Leandro, a gente, claro, viu essa construção do América a cada jogo decisivo, desde Soluzzi e tudo mais, isso aí não é novidade, né, mas o que tem que mudar muito pra esse jogo de volta, porque todo mundo já conhece todo mundo nessa situação, nessa altura da competição, né? Não tem muito o que mudar, né, fazer o simples e o objetivo. A equipe tem uma forma de jogar, eu acho que a gente já demonstrou aí em todas as partidas do Campeonato Brasileiro, a nossa força também fora de casa. A gente sabe que vai ter um estádio lotado, uma casa cheia, né, mas nossos jogadores também são jogadores experientes, acostumados com grandes decisões, né, e como eu falei, a gente construiu uma vantagem importante pra essa partida, principalmente a partida da volta, mas a gente sabe que vai ser muito difícil lá, a equipe do Pouso Alegre é uma equipe bem treinada, uma equipe que procura se defender muito bem e sair rápido nos contra-ataques, então a gente vai ter que estar bem atento, né, sobretudo pra gente não tomar nenhum gol. Boa noite, Leandro. Muito obrigado. Meus parabéns pela vitória. Eu queria saber de você, qual foi o papel da torcida nessa campanha histórica que o América fez na Série D de 2022? A torcida, ela vem nos incentivando, nos motivando, né, desde o estadual. Ela comprou a briga do clube, né, a gente sabia que esse ano seria um ano muito difícil, e o nosso torcedor, ele comprou a ideia do nosso presidente, de toda a sua direção, né, desde o estadual, né, fazendo valer a Arena das Donas como um monte de campo, importante, né, você vê que desde o estadual a gente vem colocando acima de 20 mil torcedores, isso mostra que o torcedor também é fundamental, quando ele nos apoia, nos incentiva, né, fica mais fácil pra todo mundo, então a gente agradece, né, talvez, foi o último jogo do ano aqui na Arena das Donas, então eu quero aqui de antemão agradecer a presença do torcedor, né, o torcedor que foi muito fiel e nos incentivou a todo instante.